Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária da primeira Câmara deste Tribunal. A ata a ser apreciada, referente à sessão anterior, que não chegou ainda à mesa, mas, ainda assim, mesmo assim, podemos apreciá-la. Se os senhores conselheiros estiveram de acordo, está aprovada a ata que agora aporta à mesa dos trabalhos. Muito bem. Aprovada a ata, cumprimento a todos. Participa da sessão, doutor Tiago. Pinheiro Lima, pelo Ministério Público de Contas. A quem já consulto, se deseja vista ou sustentar oralmente algum dos processos? Não, senhor presidente. Não há interesse. Cumprimento os senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutora Évane Moraes, Sérgio de Castro, é o nosso diretor da sessão, e podemos partir, portanto, para avaliação dos processos desta sessão. Eu submeto a vossas excelências os itens 1 a 4, em conjunto, antecipando que os votos propostos vão acompanhar a instrução no que propõe a regularidade da matéria aqui examinada. Item 1 a 4, em conjunto, em discussão e votação, aprovado. O item 5 é um contrato da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDEC, ConstruMIC, Comércio e Construção. É pacífica a nossa jurisprudência, o acessório segue o principal, trata-se de avaliação de aditivos a um contrato já julgado irregular, portanto, segue a sorte do principal. Pela irregularidade do aditivo, é o voto que está em discussão e votação, aprovado. Item 6, órgão público concessor é o CDHU, e a Prefeitura Municipal de Piracicaba é a beneficiária. O meu voto vai acompanhar a instrução pela regularidade da prestação de contas no valor de R$ 1.634.520,00, quitando-se os responsáveis. Sem discussão e votação, aprovado. Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDEC, presta contas de repasses públicos que transferiam ao terceiro setor, Associação Princesa Isabel de Educação e Cultura, referente ao exercício de 2008. Eu entendo como SDG que o pedido comporta provimento, pelo mecanismo de transferência estabelecido, somente se procederam aos repasses após comprovada efetiva aplicação dos recursos. Dessa forma, o que falta, que é uma comprovação de regularidade previdenciária, se refere aos recursos retidos pelo órgão conveniente, descabendo, portanto, penalidade de restituição dos valores despendidos. Acompanho a SDG, como antecipei, pelo provimento do recurso ordinário para afastar a condenação da beneficiária, a Associação por Excesa Isabel de Educação e Cultura, da penalidade de restituição dos valores repassados. Mantém-se, porém, o decreto de irregularidade na prestação de contas e suspensão do recebimento de novas transferências, até que regularize a situação perante este tribunal. Portanto, é regularizada apenas a prestação de contas que foi documentada. Está em discussão e votação. Aprovado. Palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento V. Exª, eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, nossos prezados procuradores do Ministério Público de Contas, Dr. Tiago Perulima, Dr. Evelyn Moraes de Oliveira, com nossa alegria, Dr. Sérgio de Castro Júnior, na Secretaria dos Trabalhos. Cumprimento, igualmente, a todos os que nos honram com suas presenças. Com relatórios e votos individualizados, o presidente de 8 a 14, pregão presencial e contrato da Secretaria de Estado do Planejamento, pregão eletrônico, nota de empenho, Secretaria de Estado da Saúde, pregão eletrônico e contrato do DETRAN, termo de aditamento a contrato da CDHU, pregão eletrônico e contrato da PRODESP, concorrência e contrato da SABESP. Em todos estes processos, a instrução foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações e determinações pertinentes, consignando que, por decorrência, a representação constante do item 10 é tida por improcedente. Em discussão. Em votação. Aprovado os votos. Relator que continua com a palavra. Para relatar o item 15, termos aditivos a contratos do DAE com BK Consultoria, Execução de Serviços de Instalação e Manutenção de Postos Telemétricos na Bacia do Alto Tietê. A instrução é dividida e eu vou concluir com SDG. A origem informou, quanto ao segundo termo, que teria aplicado o reajuste no importe de 9,52%, sem, contudo, revelar os motivos que ensejaram a necessidade de acréscimo dessa monta, especialmente considerando-se que já havia sido promovido realinhamento de preços por ocasião da assinatura do primeiro termo, lavrado apenas quatro meses antes. Além disso, o próprio DAE admitiu que o aumento de quantitativos extrapolou o limite do párrafo primeiro do artigo 65. julgo, portanto, regular o primeiro termo aditivo, porém irregular o segundo. Em discussão, em votação, aprovado. E no item 16, são prestadas contas de recursos repassados em 2012 pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a Universidade de São Paulo. A instrução é convergente no sentido da regularidade. O meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. O voto relatora, a palavra é da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado, eu relato o item 17, em exame contas das anuais de 2010 da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, Assessorias técnicas de ATJ, PFE e Ministério Público de Contas, todos opinaram pela regularidade das contas. Eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e acompanho as manifestações favoráveis e voto pela regularidade com ressalva das contas do exercício de 2010 da CDHU, sem embargo de recomendações constantes no voto. Em discussão, em votação, aprovado. E o item 18 trata-se de contas da Fundação Adib Jatene, referentes ao exercício de 2011. Aqui também, assessoria técnica de ATJ, chefia e PFE manifestaram-se pela regularidade das contas com recomendações devidas. Também encaminhei previamente relatório e voto e acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade com ressalva das contas da Fundação Adib Jatene relativa ao exercício de 2011. Está em discussão, em votação, aprovado. Com os cumprimentos à doutora Evelyn Moraes, passamos aos feitos municipais. Observo que no item 21, há requerimentos de tentação oral, mas parece que o advogado ainda não chegou, então eu proponho que sigamos sem inversão de ordem. Dá tempo de, eminente, causar dois itens, mas, de repente, ele chega. Vamos lá. O 19 é uma representação de William Alves dos Santos, munícipe de Indaiatuba, contra a prefeitura. Possíveis irregularidades que teriam sido praticadas referentes à construção de um conjunto habitacional. Eu antecipei a vossa excelência tanto o relatório como o voto e pode-se concluir que há uma irregularidade que é, na verdade, grave, que foi a falta de autorização legislativa para a alienação do próprio municipal. Os outros defeitos todos podem ser superados, como se vê da longa instrução, mas remanesce esta impropriedade que deve ser, a meu ver, declarada pelo tribunal. Evidentemente, é um processo de 2008, tantos anos depois, as casas já foram construídas, os moradores lá estão, mas, de qualquer maneira, eu creio que é importante a decisão e o reconhecimento dessa corte, dessa irregularidade, exatamente para promover a regularização do domínio de interesse dos mutuários. A prefeitura e a Câmara Municipal saberão como agir, portanto, eu considero procedente a representação nesse particular aspecto com as consequências de praxe. Está em discussão? Votação aprovada. Item 20. Um contrato do prefeito Itacoaritinga com KGM, consultoria e engenharia, para execução de obras, serviços, implantação, sistema de afastamento, tratamento de esgoto. Justificativas apresentadas para acréscimos nos quantitativos e no valor do contrato correspondem a 2465 dentro da lei. Conforme consta no relatório da Prefeitura, alterações nos serviços e prazo decorreram da revisão da estimativa de incremento populacional, que é bastante razoável. Portanto, pela regularidade dos termos aditivos, aqui examinados, e após o trânsito em julgado, os autos retornam ao nosso gabinete para providenciar a instrução de termos de recebimento provisório e definitivo, que aguardam a avaliação. Está em discussão e votação? Aprovado. Requerimentos de tentação oral, firmado pela CTRC, Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas. Quem assina é a doutora Roberta César Burgon de Almeida. Também, seu colega João Tranquese, Júnior. Eu indago se estão presentes ou se está presente qualquer dos advogados. Não estão? Podemos, então, partir para a discussão e votação do processo. É um contrato da Prefeitura de Campinas com CTRC, Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas Limitada. Já antecipei, às vossas excelências também, dada a relevância da matéria, o voto que conclui pela irregularidade. Quais são os defeitos presentes? Muita coisa pode ser afastada, porque formal, sem maior relevância. Mas exigiu-se aqui comprovação de capital social e garantias, levando em conta o custo, o valor total do contrato de concessão, que é de 30 anos, que é uma quantia muito elevada. E o tribunal tem já uma jurisprudência consolidada do que deve ser levado em conta, é o valor dos investimentos, e não o valor total. Ainda assim, era permitido o consórcio, mas, de qualquer maneira, limitado apenas a duas empresas. É discricionário? É. Mas deveria ser, numa contratação desta envergadura, melhor explicitado. Também presentes aqui a conjugação de melhor oferta com melhor técnica. E apenas uma rodoviária, não se entende aqui qual seria a qualificação técnica especial de uma empresa que pudesse ser levada em conta para a decisão da concorrência. Observe que apenas um consórcio se apresentou, mais de uma dezena, e retiraram o edital, e presentes, portanto, aqui sérios indícios de que houve constrangimento à livre participação. Em curto, razões para considerar irregular a concorrência e o contrato. Está em discussão e votação? Aprovado. Peço licença, vossa excelência, para retirar o item 22 e 23. Voltam ao gabinete. Relato 24. Prefeitura de Sousa, Nápoles, contrata prates e prates eventos, show musical com a banda Bondi do Forró. Aqui também presentes aqueles defeitos de sempre, não é o empresário exclusivo que comparece, como contratado, ou como intermediário, voto pela irregularidade. Está em discussão e votação? Aprovado. Também peço vênia, retirar o 25, volta ao gabinete. Relato 26. Uma concessão da Prefeitura de Lupércio, a entidade denominada Associação Comunitária de Lupércio. A entidade não detinha a capacidade para execução do que foi pactuado. Dependia da estrutura física e equipamentos da administração municipal, que, por sua vez, era quem gerenciava diretamente o serviço dos profissionais. Nessas circunstâncias, não há evidência de que a transferência dos trabalhos da entidade mostrava-se mais vantajosa, no caso, até inútil. De mais disso, a execução do Programa da Saúde da Família por entidade terceiro setor não está em conformidade com a Lei 11.350. Também se identificaram desacertos nas despesas, pagamentos de serviços contábeis, honorários advocatícios, trabalhos de filmagem, que não guardavam relação nenhuma de identidade com os programas estabelecidos no Pacto de Colaboração pela irregularidade. É o voto que está em discussão e votação. Aprovado. Contas de Câmara, município de Cubatão, exercício 2012, segundo relatório que antecipei, a proposta é de regularidade das contas, acompanhando a TJ. O Ministério Público é pela irregularidade, devido à manutenção do número excessivo de servidores de cargos em comissão e a existência de cargos cujas atribuições não se tipificam como direção chefia em regularidade. Por essa razão, há uma forte determinação do Poder Legislativo para que proceda à regularização desta matéria. Está em discussão e votação. Aprovado. Câmara Municipal de Oriente, exercício 2012. A instrução é pela regularidade da TJ Economia, jurídica pela reprovação, com multa, e também pela rejeição chefia da TJ do Ministério Público. Eu prefiro, senhores conselheiros, propor a regularidade à vista do orçamento, em ordem, sem haver extrapolação dos limites constitucionais, mas considerando também presentes algumas distorções e algumas transgressões da lei, não suficientes para condenar o total das contas, mas suficientes para ensejar uma multa que eu proponho que seja estipulada no valor correspondente a mil UFESPs. Portanto, pela regularidade com ressalvas e considerando a existência de transgressão a diversas normas, multa no valor correspondente a mil UFESPs. Ainda assim, determinações e recomendações constam do voto que submetam a voto de CLS. Está em discussão e votação? Aprovado. Pela regularidade, é o voto nas contas da Câmara Municipal de Aure Flama, exercício de 2013, acompanhando a TJ Chefia, e também nas contas de Itapira, que é o item 30. Está em discussão e votação? Aprovado. Contas de prefeitos. Jundiaí, exercício de 2014, Teodoro Sampaio, item 32. Também em ambas, a proposta é de parecer favorável, acompanhando a instrução. Em discussão e votação, aprovados os votos. Item 33, cuida de embargos e declaração de Franklin Querino da Silva Neto, ex-prefeito do município de Lourdes, que, embora seja tempestigo, não há aqui o apontamento de um preciso ponto, argumento ou circunstância que possa ter configurado obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Na verdade, limita-se o embargante a manifestar discordância com a decisão prolatada, ou seja, o seu mérito. Eu não conheço dos embargos. Está em discussão e votação? Aprovado. Retiro item 34, voltando também ao gabinete. Relato 35, um recurso ordinário de João Batista Santurbano, prefeito de São José do Rio Pardo, em matéria de admissão de pessoal. O voto vai acompanhar a instrução e propor o provimento do recurso. Conforme bem anotado por SDG, as contratações se fundaram em leis locais, federais, visaram o preenchimento de vagas, que surgiram em face de afastamentos e aposentadorias, processo de escolha em ordem pelo provimento do recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. 36, também, recurso em matéria de pessoal da Prefeitura de Itapevi, prefeito Jaci Itadeu da Silva. A avaliação final propõe o provimento parcial para que seja providenciado na forma do artigo 2º, inciso 5º da Lei Complementar nº 709, o registro dos atos de admissão aqui examinados, excetuado o determinado servidor, senhor Daniel Bozzetti Dávila, porque se verifica acúmulo inconstitucional de cargos. Está em discussão e votação. Aprovado. Itens 37 e 38, recursos ordinários da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, em matéria contratual, para aquisição de materiais de construção. As razões do recurso não abalam os fundamentos das sentenças, nem trazem novidades. Malgrado a totalidade das despesas, não ultrapasse o limite estipulado para a instalação do convite, na mesma data foi deflagrado outro procedimento que, somado ao destes autos, culminou no despenso total de quase um milhão de reais, para a mesma finalidade. Conheço, nego o provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. E, finalmente, o item 39, cuida do recurso ordinário de Hernani Bilotti Primazzi, prefeito de São Sebastião, em apartado das suas contas no exercício de 2009. A proposta de provimento parcial para excluir a imposição de devolução dos valores pagos, porém manter o decreto de irregularidade da matéria e, assim, também a multa aplicada e determinação de expedição dos ofícios. É o voto que está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Renato Marquinhos Costa. Conjunto com relatórios e votos individualizados, 40 a 43. Pregão presencial, contrato, termos aditivos da Prefeitura de Araraquara, pregão presencial, contrato da Prefeitura de São José do Rio Preto, inexigibilidade, licitação e contrato da Prefeitura de Angatuba e pregão presencial e contrato da Prefeitura de Piracicaba. Também aqui há unanimidade na instrução no sentido da aprovação. Os meus votos acompanham. Discussão e votação. Aprovado. 44. Concorrência, contrato, termo de aditamento e termo de prorrogação. Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, com radiante marketing, serviços de publicidade, propaganda e promoção, objeto. A instrução é pela irregularidade. Aqui houve exigência de apresentação de atestados e capacidade técnica emitidos com data não superior a 90 dias da data de entrega dos envelopes. Esse requisito faz supor a fixação de prazo de validade para tais atestados, o que possibilitaria a desconsideração de parte da experiência profissional de participantes, acarretando infundada eliminação de interessados que seriam tecnicamente aptos. Outro critério restritivo foi a nota mínima para propostas técnicas, com um patamar mínimo de 75% do valor total, verificando-se que não há justificativas que possam suportar tal opção da administração. Há a carência, igualmente, de regular pesquisa de preços, pelo que, com a instrução, voto pela irregularidade, aplicando multa de 160 féspedes ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 45. Pregão presencial, contrato, termos aditivos. Prefeitura de General Salgado, com possete e possete, fornecimento parcelado de combustíveis, o objeto, e a instrução, ante as falhas apontadas e o silêncio da origem em justificá-las, foi convergente no sentido da irregularidade. Sem maiores delongas, concluo da mesma forma. Em discussão, em votação, aprovado. 46. Dispensa de licitação e contrato, Prefeitura de São Sebastião e a Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais, FUNCAT, prestação de serviços técnicos, visando a atualização do cadastro técnico imobiliário, através de central de atendimento. A instrução é pela irregularidade. Apesar de se cuidar de avença orçada em 251 mil reais, segregaram-se apenas 85.340, sem que se explique adequadamente tal manobra contábil, que comprova que não havia recursos que suportassem a contratação. Igualmente, há deficiências de projeto básico, não foi providenciada qualquer justificativa prévia, publicidade de atos, razões da escolha do fornecedor e prova de adequação do preço avançado. Havia, pelo menos, segundo comprovado nos autos, três possíveis executores das tarefas ajustadas, o que ensejaria, com ganhos para o município, a instauração de procedimento licitatório. Eu consigno, que também aqui chama a atenção, o fato de, embora tendo sido requeridas, não terem aportado ao processo quaisquer informações sobre a execução contratual, informando medições, pagamentos, progressos das leads e eventuais resultados. Eu concluo pela irregularidade, aplicando multa de 160 féspedes aos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. 47, contrato de gestão termoaditivo, Prefeitura de Conchas, Fundação UNE, prestação de serviços de saúde, especialmente na administração de recursos humanos do Núcleo de Apoio à Saúde da Família Local. Instrução de ATJ e Ministério Público pela irregularidade. Aqui temos um edital de convocação de entidades, publicado para que se apresentassem eventuais interessados em apenas cinco dias úteis, o que acabou desaguando no comparecimento de apenas uma entidade, afinal, contratada. Temos aqui cobrança de taxa de administração, uma destinação genérica, o Ministério Público de Contas aponta bem, fomento de atividade social da entidade, o que é absolutamente vago e contrário à essência de acordos dessa natureza. Há de se destacar que sequer foi prevista a prestação de contas dos gastos efetuados sob essa rubrica. Ademais, observo que não existe clareza sobre atividades e destinação dos recursos como um todo. Deixou de ser apresentada a respectiva proposta orçamentária, dos programas de investimento e de trabalho relativos aos pactos. Além disso, faltou a discriminação de valores necessários à execução das atividades de investimentos, tanto na planilha de pactuação como um termo de compromisso subsequente. Essas lacunas não permitem avaliação favorável. Com a instrução, voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. 48 e 49, eu relataria em conjunto, senhor presidente, porém eu vou retirar de pauta pedindo reinclusão automática. 48 e 49. Perfeitamente, senhor presidente. 50. Inexibilidade de licitação e contrato, Prefeitura de Terra Roxa com FSF, Produções Artísticas. Contratação de show. Aqui nós temos prestigiados Grupo Nós e Banda Axé. Não houve nenhuma explicação sobre as contratações. A instrução em face disso foi pela irregularidade. O meu voto, assim, também conclui, aplicando multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. 51. Prestação de contas de recursos repassados em 2008 pela Prefeitura de Jardinópolis ao Centro de Desenvolvimento Social Atitude. Aqui temos pagamento de taxa de administração e uma parte que não há dúvida quanto aos serviços terem sido prestados. Porém, a documentação não foi suficientemente clara e idônea, pelo menos na primeira instância, para comprová-los. Assim, eu julgo irregulares, ou melhor, regulares, comprovante de prestação de contas de R$ 219.458,00. Irregular, R$ 320.127,00. E condeno a devolver a importância de R$ 25.713,00 da taxa de administração. Esta que eu julguei irregular, eu não condeno a devolução, porque, como disse, não há indicação de ausência da realização do serviço. Porém, os documentos não são bons. Em função disso, eu suspendo a entidade para novos recebimentos. Em discussão e votação, aprovado. 52. Prestação de contas e recursos repassados em 2011 pela Prefeitura de Tuverava ao SOS Serviço de Obras Sociais. A origem não afastou as diversas irregularidades suscitadas durante a instrução, tendo-se limitado a defender a necessidade de celebração de convênio para execução de serviços de saúde e afirmar genericamente que teriam ocorrido falhas meramente formais, sem trazer justificativas ou documentos relacionados aos apontamentos da fiscalização, que restaram, assim, controversos. Julgo irregular a matéria, porém, eu deixo de condenar a beneficiar a devolução, posto que a municipalidade valeu-se dos serviços prestados pelos funcionários. Porém, suspendo-a de novos recebimentos da espécie. Em discussão e votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados, 53 a 61. São contas de câmaras municipais, senhor presidente. Indiaporã 2013, Dracena 2013, Fartura 2013, Nipoã, Pereira Barreto, Serqueira César, Nova Guataporanga, Pariqueraçu e Santo Antônio da Posse 2014. A instrução nesses processos também foi unânime no sentido da regularidade. Meus votos acompanham, sem prejuízo das determinações e recomendações. Em discussão, 53 a 61. Encerrado. Em votação, aprovado. 62. Prefeitura de Álvares, Florencio, 2014. Também aqui há convergência no sentido da emissão de parecer favorável. Meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. 63, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas e repasses da Prefeitura de Guaíra à Associação Comercial Industrial Local, exercício 2008, aplicando multa ao responsável. A instrução é dividida. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui nota-se que a transferência de recursos se destinou à implantação e manutenção de um posto de atendimento ao empreendedor do SEBRAE de São Paulo, mediante instrumento denominado Termo de Compromisso para proporcionar à comunidade orientação técnica sobre temas relacionados à atividade comercial, matéria que esta Corte já avaliou em outras oportunidades, e o voto colaciona decisões relatadas pela eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, pelos eminentes auditores Josué Romero e Silvia Monteiro, exatamente neste sentido. A transferência de recursos acabou formalizada por meio de instrumento jurídico inadequado, porém, não me parece que seja o caso de condená-lo por isso, mas apenas recomendar para que a matéria seja encaminhada sob o ponto de vista jurídico, de outra forma, num futuro. Eu dou provimento com essa recomendação. Em discussão e votação, aprovado. 64, recurso ordinário da Prefeitura de Urânia contra a sentença que julgou regulares admissões, porém, aplicou multa de 200 UFESP ao responsável, já que, mesmo notificado por esta Corte, não atendeu ao determinado de apresentar esclarecimentos. SDG, pelo provimento, eu conheço em preliminar. Foi arguida uma nulidade de intimação inadequada, porém, ela não se sustenta. Todos os atos processuais foram publicados nos termos do artigo 90 da nossa lei orgânica, e os termos de ciência e notificação foram devidamente preenchidos e assinados por quem de direito. Então, eu supero a nulidade quanto ao chamamento dos interessados e responsáveis. Não foram apresentadas justificativas, mas, porém, no recurso, acabou se comprovando que todas as exigências legais acabaram sendo cumpridas, os cargos foram criados por lei, admissões eram condizentes com este quadro de pessoal, a ordem de classificação do concurso foi respeitada. Então, me parece que a matéria comporta provimento com recomendações. É como voto. É isso que eu saio. Votação. Aprovado. 65. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas do consórcio intermunicipal Progresso Regional Neves Paulista. Exercício 2010. Recorre o ex-presidente do consórcio e ex-prefeito de Neves Paulista. Instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Apesar de ter sido deficitária a execução do orçamento do consórcio, houve registro de superávit financeiro do exercício, quantia que poderia ter sido destinada ao pagamento de parte dos encargos sociais devidos no ano, o que não ocorreu. Além disso, eu observo que a maior parcela da cota contributiva devida pelos entes consorciados recai exatamente sobre o município de Neves Paulista. 71,4% do montante. Cujo mandatário foi o próprio dirigente do consórcio e é o hora recorrente. Então, sua excelência é efetivamente responsável pela situação daquelas contas. Eu nego o provimento. Discussão e votação. Aprovado. 66, recurso ordinário do ex-diretor pedagógico do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel contra a sentença que negou registro a admissão de uma professora e aplicou multa. A instrução do Ministério Público e de SDG é pelo provimento. Eu conheço em preliminar. A convergência de provimento do Ministério Público e de SDG é autoexplicativa. Eu dou provimento. Eu também. Continuem discussão e votação aprovada. Recurso ordinário da Prefeitura de Valinhos contra a sentença que negou registro a admissões por tempo determinado de 2010 versus cargos. Também aqui há convergência no sentido do provimento, porém do provimento parcial. Eu conheço em preliminar. Conheço. Eu vou dar provimento total, senhores conselheiros. Documentação apresentada comprovou a realização de regular processo seletivo para as admissões em exame. A aventada, a ausência de publicidade foi superada. Houve publicação no Boletim do Município e no Jornal de Valinhos. O chamamento, portanto, se aperfeiçoa de maneira adequada. Eu dou provimento com recomendações. Em discussão e votação, aprovada. O 68 é o retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. E o 69 é recurso ordinário da Prefeitura de Cajamar contra a sentença que negou registro a admissões de três servidores. E a irregularidade aqui consistiria em um acúmulo ilegal de cargos públicos. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conheço. Então, a questão está limitada ao acúmulo. Quanto aos médicos, são todos médicos, Maurício Henrique Morelli e Miguel Francisco de Oliveira Filho, eles se desligaram dos cargos que exerciam e que representavam um acúmulo. Quanto a José Libório de Lira Filho, em relação a ele, havia uma imputação de tríplice acúmulo. Porém, nós fizemos um levantamento no sistema de admissões e aposentadorias e verificamos, por toda a cronologia, que esse vínculo tríplice em nenhum momento ocorreu. Havia apenas sempre, concomitantemente, dois vínculos. Porém, no caso de profissional médico, eles são permitidos desde que haja compatibilidade de horário, o que se comprovou. Portanto, eu dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. E a palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, eu relato o item 70, em exame, um pregão presencial e um contrato e termo aditivo também celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paulínia e o consórcio Ensim Arco-Íris. Aqui, a instrução ATJ e SDG é pela irregularidade da matéria. A irregularidade aqui se refere à exigência de apresentação de amostras por todas as empresas licitantes no momento da entrega do envelope da proposta e habilitação, questão condenada por esta casa. Quanto ao termo aditivo, entendo aplicável o princípio da assessoriedade. Nessa conformidade, eu voto pela irregularidade do pregão e do contrato e do termo de aditamento. Em discussão, em votação, aprovado. O item 71, senhor presidente, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Adiado à matéria. Relato agora o item 72, contas da Câmara Municipal de Joanópolis, referente ao exercício de 2014. Eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento aos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa corte. Assim, eu voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Joanópolis, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. Eu peço permissão para relatar em conjunto aos itens 73 a 76 da pauta. Deferido, senhor presidente. Contas dos municípios de Indaiatuba, Santa Mercedes, Vargem Grande Paulistas e Cajobi, todas referentes ao exercício de 2014. Conforme relatório e voto, já previamente disponibilizado a vossas excelências, verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento dos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa corte. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Indaiatuba, Santa Mercedes, Vargem Grande Paulistas e Cajobi, exercício de 2014, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes nos votos em separado. Item 73 a 76 em conjunto, em discussão e votação, aprovados os votos. O item 77 também, presidente, solicita retirada de pauta com retorno ao gabinete. Regimental, pedido de vossa silência. Relato item 78, em exame embargos de declaração, opostos pela fundação do ABC em face de decisão proferida pela Primeira Câmara, que manteve em sede de recurso a sentença que julgou ilegais e negou o registro, atos de admissão realizados em 2011 pela entidade, aplicando ao responsável multa de 200 UFESPs. O Ministério Público de Contas se pronunciou pelo conhecimento e rejeição dos embargos. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, os embargos não comportam acolhimento, a decisão prolatada, ao contrário do alegado pela fundação, não padece de qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Dessa forma, eu voto no sentido da rejeição dos embargos opostos. Em discussão e votação, aprovado. O item 79 trata-se de um recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra a sentença que julgou o irregular termo aditivo referente ao contrato entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a empresa Eltron Solutions Comércio e Serviços e Equipamentos Limitada, em preliminar, recursos em termos. Dele conheço. No mérito, no caso, recai sob o termo exame, que de alguma forma alterou a matéria inicial, o princípio da assessoriedade, motivo pelo qual os vícios do ajuntes de principal estendem-se também em consequência, recebem a mesma sorte. Nessas condições, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o último item, 80, sobre a minha relatoria, cuida de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de São Lourenço da Serra em face de sentença que julgou irregular prestação de conta de recursos repassados a título de subvenção social pelo município de São Lourenço da Serra, Associação Social de Judô e Karatê São Lourenço da Serra, no valor de R$ 28 mil no exercício de 2012. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, em que pese o esforço da recorrente, as alegações vieram desprovidas de quaisquer elementos que comprovaram-se os argumentos apresentados. No caso concreto, os autos padecem de elementos que identifiquem o número de beneficiários do programa desportivo adotado pela municipalidade, dado técnico de suma importância para justificar o montante repassado e aplicado pela beneficiária. Nos termos da norma municipal, a liberação da verba seria feita mediante estimativa real, baseada em números de beneficiários que atendessem os requisitos estabelecidos na lei municipal. Documentos esses friso não ofertado nos autos, impedindo, assim, a aferição de dados importantes na solução da questão. Por esses motivos, e conforme relatório e voto que encaminhei previamente à vossa excelência, eu vou votar somente pelo provimento parcial a fim de reduzir a multa para 160 FESPs. É como voto. Tem discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto. A relatora, com isso esgotamos a matéria constantemente da ordem do dia. Antes de encerrar a sessão, indago ao representante do Ministério Público de Contas, se deseja vista de algum dos processos. Não, senhor presidente. Ofereço a palavra aos conselheiros ao final da sessão. Nada querendo acrescentar, portanto, boa tarde a todos. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.